Música Contribuir com a democracia do país É com este pensamento que o estudante Luiz Felipe, de apenas 17 anos, pretende exercer o direito de votar nas eleições deste ano. O que me levou a fazer o título foi o fato de eu poder contribuir com a cidade, poder dar o meu voto e ver que eu posso fazer mudança no lugar onde eu moro, fazer mudança no Brasil. Eu acho que o meu voto acaba sendo muito importante na hora das eleições. É só mais um, mas se juntar todo o Brasil dá muito e isso pode mudar o Brasil. O que você diria para os jovens que ainda não fizeram o título de eleitor? Eu recomendaria as pessoas se envolverem na política, porque querendo ou não, quando eles se formarem 18 anos, eles vão ter que se envolver. E se eles não se envolverem agora, pode ser tarde demais e acabar fazendo escolhas erradas. Assim como Luiz, milhares de jovens entre 16 e 18 anos devem participar das eleições do dia 5 de outubro. E para garantir este direito, a nova geração de eleitores precisa ficar atenta aos prazos. Dia 7 de maio é a data final para o alistamento eleitoral. Todos os jovens a partir de 16 anos, incluindo os que têm 15, mas que vão fazer 16 até a data de eleição, eles já podem ter o título eleitoral. Então, a gente sabe que muitos acabam deixando para a última hora, mas a gente alerta que tem muitas filas em todos os cartórios eleitorais, nós teremos fila no final do prazo. Então, o jovem que quer participar da vida política, do seu estado, do seu país, escolhendo os seus governantes, ele pode já procurar a justiça eleitoral, fazer o seu título eleitoral, não tem taxa nenhuma, é feito na hora. E quanto antes for feito isso, o atendimento vai ser mais rápido e com mais eficiência, evitando qualquer tipo de fila para o final do prazo. De acordo com dados do TSE, em 2012, mais de 11 milhões de jovens entre 16 e 20 anos votaram nas eleições. Destes, 3 milhões tinham entre 16 e 17 anos, idade em que não há obrigatoriedade do voto. A expectativa da justiça eleitoral é de que este número se repita nas eleições do dia 5 de outubro. Desde o ano passado, a justiça eleitoral tem feito campanhas buscando estimular os jovens desde os 16 anos para que façam seu título eleitoral e participem da eleição. Então, ano passado já foi feito campanhas diretamente com escolas de todo o estado. Esse ano também as zonas eleitorais estão buscando parcerias com as escolas, facilitando o atendimento desses eleitores, para que nós consigamos aumentar o contingente de jovens participando da eleição. Para tirar o título, basta comparecer ao cartório eleitoral do município onde mora ou trabalha, levando o documento oficial de identidade com foto, onde conste o nome dos pais e a nacionalidade brasileira, além de um comprovante de residência e comprovante de quitação do serviço militar para homens maiores de 18 anos.